Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje, como vocês viram antes de todo o vídeo, é um vídeo muito pedido por vocês, que é rotina. Então, eu tô trazendo a minha rotina aqui pra vocês. Acabei de acordar, gente. Tô meio viajando aqui ainda. Tô cheia de remela, minha voz tá grossa. E temos uma clemice aqui também dando um bom dia pra vocês. E agora são 7h21, costumo acordar nesse horário mesmo, bem cedinho. Eu não faço muita coisa, tá, gente, na minha rotina. Às vezes não tem nem o que mostrar, mas vamos ver o que vai ser esse vídeo, né? Se vai ficar bom. Mas é isso, gente. Acompanhe aí. Bom, assim que eu acordo, gente, a primeira coisa que eu gosto de fazer é arrumar minha cama. Então, isso aqui de dobrar a coberta, gente, olha, eu não faço sempre, tá, porque eu tô gravando. Mas eu, simplesmente, uma pelota, como você diz a minha mãe, e guarda dentro do guarda-roupa e tá tudo bem, gente, porque chega a noite e você vai usar de novo. Gente, eu sou organizada, tá, eu juro. Agora eu venho com o fogo, gente, colocando aqui, ó, pra não sujar o de baixo. Porque os meus cachorros, gente, eles sobem aqui na cama, tem tudo bem. E finaliza aqui, ó, com o travesseiro e alguns ursinhos que eu gosto de mostrar pra vocês. Olha só, e o quarto, gente, tá super organizado, olha isso. Não tem nada fora do lugar. Vou abrir aqui a janela. Vamos ver como tá o dia hoje, gente. Tá sol, mas tá um pouquinho frio. Mas tá bonito. Depois eu fui pro banheiro, gente, escovar os dentes, né, que ninguém merece sentir cheiro de bava de manhã. Fui tomar o meu café da manhã, né, com a minha mãe. E eu sempre pego o Zeca, gente, pra tomar café da manhã com a gente. Aí ele fica na cadeira e eu vou colocando o pãozinho na boca dele. Bom, gente, acabei de tomar o café da manhã, né, que vocês viram. E agora eu vou... É me arrumar, né, gente, tirar esse pijama. Eu vou colocar uma roupa mais arrumadinha, né, não roupa de ficar em casa, como eu costumo fazer. Porque eu e minha mãe, a gente vai lá pra minha avó agora. Porque a gente vai almoçar lá, né. Então, é isso, gente. Vou ver aqui a roupa que eu vou colocar. O look de hoje vai ser esse, gente. Coloquei uma calça. Porque mesmo que tá sol, tá chovendo aqui ainda na minha cidade. Então, o de calça e essa blusinha. Agora eu vou pentear o cabelo. Pronto, gente. Já pentei aqui o cabelo e amarrei. Agora eu vou levar o rosto e escovar os dentes. Então, eu vou pentear o cabelo. Pronto, gente. Já lavei o rosto. A gente já escoveu os dentes também. Agora eu vou... Pera aí, gente. Passar os meus produtinhos que eu costumo passar. Vou passar esse cremezinho aqui, ó. Da Nivea. Que ele é um hidratante em gel. Até que eu gosto dele, gente. Vocês fazem skincare também, gente? De manhã? Vou deixar secar um pouco, tá vendo, gente? Ele deixa com aspecto, tipo... Bem oleosa, assim, a pele e grudenta. E quando secar, eu vou passar esse aqui, ó. Que é o protetor. Gente, eu tive que trocar vocês de lugar. Porque ele tava pegando muito sol. Ó, vou passar aqui o protetor. Gente, eu acho que eu passei demais. Calma aí. Assim, gente, eu não tenho costume de ficar passando protetor e tal. Tô tentando me acostumar com isso. Mas é isso, gente. Já tô pronta. E agora eu vou esperar a minha mãe, né? Se arrumar pra gente ir. E na parte da manhã, gente, eu fico mais... Meixando o celular. Pesquisando umas ideias de vídeo. E é isso, gente. O que eu faço? Eu não faço muita coisa, não, hein? Porque não vende, mamãe. Hum, que tinto, mãe. Não sei o que é lambendo o protetor, mamãe. O rabinho, gente. Já tô na minha avó, gente. Aí a minha avó foi focando no telefone, né? Depois a gente almoçou junto. Eu, minha mãe e ela. E foi assim, gente. Aí depois a minha mãe, a gente teve que ir no shopping, né? Pra ela pagar o cartão dela. E aproveitamos e fomos passear um pouco. Já cheguei em casa, gente. Ainda passei no shopping. Não é sempre que isso acontece. Mas a minha mãe tinha que pagar o cartão. E daí a gente foi dar umas voltinhas, né? Curiar as lojas. E eu passei na base. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu comprei esse... Como chama, gente? Lichinho, tá vendo? Pra pôr ali na minha escrivaninha. Porque o meu quarto tava sem... Sem cestinho de lixo. Comprei, gente, também. Essa lixa de pé aqui. Que eu não sei se ela é boa, mas... Ela é diferente. Minha mãe diz assim, tipo, que ela é mais resistente, parece. Ih, ela é de vidro. Chocada, gente. Ela é de vidro. Olha isso. Sabe aquelas de madeira? Quando você mora, elas vão descascando. E essa aqui, não. Mas se você deixar cair no chão, quebra. Meu Deus, gente. Nem sabia que ela era de vidro. Mas enfim. E por cima, um mocinho de lá, gente. Eu vou até provar aqui pra vocês. É valinha. Favor de frutas. Ó, vem assim, gente, pacotinho. Eu acho que esse é de morango. Uva. Balinha de manga. Nunca provei balinha de manga. De laranja. Laranja, sim, mas manga não. E como os outros sabores eu sei, o sabor que é, então eu já coloco na de manga. Que é essa aqui, gente, ó. Boa sorte, gente. É aquelas balinhas macias. Boa. Vou deixar o meu celular carregando, gente, porque acabou a bateria. Tô gravando aqui, ó. Carregando. Não sei se vai dar pra vocês verem o cabo. E eu acho que eu vou tirar essa roupa, porque também tá molhada. Tomei um pouco de banho de chuva. E é isso. Gente, eu troquei de roupa. E eu vim aqui passear com meus cachorros na rua, ó. Tô passeando com a Jade e com o Romeu. Vê? Romeu! Romeu! Ai, ele, gente. Gente, eu tô morta. Não filmei, mas eu passei com todos os meus cachorros. Que é a Safira, o Bob, o Beethoven, o Romeu, a Jade. Só faltou a Nina. A Cristal e a Rubi. Elas não gostam de passear, gente. Tem medo. Tô suadinha. Tô pingando. E aproveitei e limpei a casinha deles também, né. E eu vou tomar um banho, gente. Porque eu não tô aguentando de calor. Tô cheirando cachorro. Já tomei o meu banhinho. Agora eu tô fresquinha, gente. Até lavei o cabelo. Nem ia lavar o cabelo hoje. Só que eu tava com tanto calor e suada. De tanto que eu passei com os cachorros. Que aí eu tive que lavar, gente. E agora eu vou fazer o meu skincare aqui. Meu skincare da noite. Eu esqueci de filmar, gente. Mas acho que eram umas 4 horas da tarde. Eu comi cuscuz. E depois que eu fui passear com os cachorros. Aí agora são, gente. Deixa eu ver aqui. 6. Vai dar 7 horas. Eu fiquei enrolando aqui um tempão. Mexendo no celular. Eu fico assim, gente. O dia inteiro. Aí eu gravo e tal. A gente tem aí mais vídeos. Enfim, gente. A gente pediu comida hoje, né. Pra gente jantar. Uma jantinha. Um espetinho. Esse vai ser a janta. E tô esperando chegar, gente. Pronto. E até a jantinha chegar, né, gente. Nossa janta. Eu vou já arrumar minha cama pra deitar. Pronto, cama arrumada. Eu vou ficar aqui editando o vídeo. Vim assistindo o vídeo, gente. É isso. Búcho cheio. Já escovei os dentes. Agora eu já vou me deitar. Vou descansar, né. Assistir um filme. E basicamente é assim, tá, gente. A minha rotina. Da manhã, da tarde e da noite. Espero vocês que tenham gostado de acompanhar. Você tava me pedindo muito rotina, né. Mas é isso. Então, se você já gostou, gente. Deixa o seu like. Que isso me ajuda muito a saber que você gostou e quer mais. Quer e quem sabe eu posso trazer mais. E se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo. Tchau. Tchau.